Notas introdutórias Este vídeo possui alguns recursos de tecnologia assistiva, como descrição de imagens, legendas e intérprete de libras. Entretanto, para além de um vídeo institucional, o mesmo se configura como um projeto experimental. No uso de recursos de acessibilidade, tendo a deficiência como uma estética conceitual. Portanto, o intérprete de libras dividirá a tela com o apresentador geral. Em alguns momentos após a fala e legenda, o intérprete ocupará toda a tela, para que o mesmo possa terminar a tradução da fala apresentada. Esta informação é para que as pessoas com deficiência visual possam entender alguns momentos de silêncio presentes no vídeo. Este vídeo foi produzido em setembro de 2021. Tela de cor branca Logo marca de autoria de Flávio Gonçalves Está centralizada e em maiúsculo escrito NUTEIA, que significa Núcleo Tecnológico de Informação e Comunicação, Com fonte formada por pedaços de linhas vermelhas e vazadas, que se encaixam definido cada letra uniformemente. Sob as letras U, T e E, desenho gráfico degradê, do laranja para o amarelo e de cima para baixo. O desenho compreende também, de cima para baixo, linhas. Umas mais em cima, outras mais abaixo, sendo todas unidas. E nas pontas de algumas dessas linhas, tem pontos, seguindo o tom do degradê. Na parte superior, pontos laranja. Na parte inferior, pontos amarelos. Fim da descrição. NUTEIA apresenta Projeto LACTE, Laboratório de Acessibilidade Cultural e Tecnologia de Informação. Oi, eu sou Emerson de Paula. À minha esquerda e à direita de quem está assistindo, há uma tela com o intérprete de Libras, Ronaldo Manassés. O ambiente que aparece em ambas as telas tem um fundo fosco. Eu sou negro, menos retinto e tenho 41 anos. Tenho cabelos grisalhos, cortados em estilo moicano, sobrancelhas pretas e grossas, olhos pretos e grandes, nariz largo e lábios grossos. Estou sem barba e sou um homem gordo. Na minha orelha direita, tem um brinco pequeno, redondo, brilhante, de cor branca. Estou vestido com uma bata africana, sem mangas, fechada no meio, com botões do tecido samacaca, que consiste em várias figuras geométricas, nas cores branca, amarela, vermelha e preta. O meu sinal em Libras é este. O sinal consiste em tocar com os dedos da mão esquerda o meu pulso da mão direita, tocando uma tatuagem com a palavra Ubuntu, que é uma palavra africana. Após a palavra, tenho uma rosa. No meu pulso esquerdo, há uma tatuagem com a palavra Axé. Convido agora o Manassés para fazer a sua autodescrição. Manassés sinaliza em Libras o término da informação já apresentada. Fim da sinalização em Libras Olá, eu sou o Ronaldo. Meu sinal em Libras é esse. Eu sou intérprete de Libras. Eu sou um homem baixo, branco, quase não tenho cabelos e uso óculos sempre. O meu sinal em Libras consiste na formação da mão na letra R, tocando no lado direito do rosto, de cima para baixo, para marcar o uso de óculos que eu faço sempre. Acabamos de fazer as nossas autodescrições, que é um tipo de recurso da audiodescrição. A audiodescrição é um tipo de tecnologia assistiva voltada exclusivamente para as pessoas com deficiência visual. Hoje, vamos falar sobre acessibilidade cultural. Enquanto acessibilidade cultural, podemos entender a promoção do artista com deficiência no cenário cultural e a participação de pessoas com deficiência nas propostas, eventos e ações culturais, tendo acesso ao seu conteúdo, proposta e estética em questão. Ainda sobre o conceito, podemos entender a acessibilidade cultural na fronteira entre acessibilidade e cultura, estabelecendo o diálogo entre o universo das pessoas com deficiência e as políticas públicas de cultura, unindo as demandas do movimento social à legislação brasileira. Neste sentido, apresentamos o projeto LACTE, Laboratório de Acessibilidade Cultural e Tecnologia de Informação, executado pelo NUTEA, Núcleo Tecnológico de Informação e Comunicação. Este projeto foi subsidiado pelo Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores, edital 01-2018, Centelha, e foi subsidiado pela FAPEAP, FINEP, Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, e Fundação CERT, tendo parceria do curso de teatro da Universidade Federal do Amapá, a Unifap, através dos projetos de extensão LABAC, Laboratório de Acessibilidade Cultural, e dos grupos de pesquisa NECID, Núcleo de Estudos em Espaços Culturais Inclusivos e Deliberativos, e Laborano, Laboratório Nômade, ambos certificados pelo CNPq. NUTEA é uma startup de cultura do estado do Amapá, com sede em Macapá. Partindo do acesso à informação pelas pessoas com deficiência, a empresa se pauta em algumas questões. 1. A tecnologia e universo das pessoas com deficiência. 2. O acesso das pessoas com deficiência aos diversos espaços da cidade. 3. O acesso das pessoas com deficiência aos espaços culturais. 4. A carência de aplicativos específicos de acessibilidade cultural. Se enquadrando no mercado da acessibilidade, em específico no mercado da tecnologia assistiva, dialogando com o mercado da cultura, o NUTEA abre o mercado da acessibilidade cultural, se enquadrando no modelo de negócios B2C, sigla para Business to Consumer, ou Empresa para o Consumidor. Como resultado de suas ações, a empresa oportuniza o acesso das pessoas com deficiência aos espaços culturais, garantindo seu direito constitucional à cultura, contextualizando-as como consumidoras, fruidoras e produtoras deste setor, atendendo a meta 29 do Plano Nacional de Cultura. NUTEA é cultura acessível ao seu alcance. Manassés sinaliza em Libras o término da informação já apresentada. Manassés continua sinalizando em Libras. Fim da sinalização em Libras. Tela de cor branca No centro da tela surge a marca do aplicativo Tia Cessa Conceito da marca A logomarca do aplicativo é o nome do mesmo Tia Cessa E contém as letras T e I colocadas em caixa alta e juntas representando tanto a sigla de tecnologia da informação como o pronome pessoal oblíquo da segunda pessoa do singular Ti comumente utilizado no português coloquial falado nos estados da região norte do Brasil mais especificamente no Pará e no Amapá. A junção das palavras simula a sonoridade das expressões típicas da fala amapaense como Tia Cessa Junto à logomarca existem quatro quadrados em contato a um quadrado maior representando a diversidade humana e a possibilidade de que todos possam adentrar os espaços de cultura A disposição das imagens remete ao layout do aplicativo cujo design simboliza o atalho para as seis funcionalidades do produto Descrição da marca A logomarca é de autoria de Flávio Gonçalves e está sobre o retângulo na horizontal com fundo degradê amarelo para o branco Centralizada, a logo compreende um retângulo de cor laranja na horizontal escrito dentro na parte inferior Ti, com letras maiúsculas seguido da palavra acessa com letras minúsculas A direita superior do retângulo tem quatro quadrados pequenos com contorno nas cores vermelho, verde, azul e preto Eles estão próximos formando um quadrado maior Sobre eles, outro quadrado na mesma proporção do formado anteriormente e com contorno preto se sobressai à direita e mais abaixo Fim da descrição O NUTEA, Núcleo Tecnológico de Informação e Comunicação é uma startup de cultura que desenvolve aplicativos de acessibilidade cultural tendo como clientes espaços e equipamentos culturais e como público-alvo de suas propostas e pesquisas às pessoas com deficiência Seu primeiro produto é o web app Ti Acessa que é um aplicativo de acessibilidade cultural voltado exclusivamente para o Teatro das Bacabeiras que é um dos mais importantes equipamentos culturais do estado do Amapá localizado em Macapá Vamos conhecer agora o web app a partir dos seus criadores Convidamos para a conversa Flávio Gonçalves que é sócio proprietário do NUTEA e professor do curso de teatro da Unifap Oi Flávio, seja bem-vindo se autodescreva para a gente e nos conte sobre o processo de criação do web app Olá a todos e todas sou Flávio Gonçalves eu sou um homem negro menos retinto tenho 36 anos tenho cabelos pretos tenho uma barba rala minha sobrancelha, meus olhos, meu nariz e meus lábios são médios e eu sou um homem gordo meu sinal em libras é um F vindo do meio do cabelo até a minha orelha direita duas vezes Manassé sinaliza o sinal de Flávio o nosso aplicativo Ti Acessa é um recurso de tecnologia assistiva mas mais do que isso ele é um recurso de acessibilidade cultural ou seja, o nosso intuito é democratizar a informação cultural do teatro das bacabeiras que foi o equipamento cultural que nós escolhemos para acessibilizar nessa primeira versão o nosso aplicativo é destinado para as pessoas com deficiência visual aparentemente ele pode parecer um aplicativo até simples se você for ver a tela dele ele vai ter funções bem simples mas estas funções foram pensadas a partir da demanda das pessoas com deficiência visual se você for ver o nosso layout ele é composto por seis botões quatro botões que têm as funcionalidades principais e mais dois botões que têm uma funcionalidade secundária o primeiro botão ele traz a função ir ao teatro onde você poderá ter acesso a um mapa que vai guiar a pessoa com deficiência visual de sua casa ou de qualquer lugar que ela estiver até o teatro das bacabeiras nosso segundo botão é a visita sonora do teatro das bacabeiras onde você vai poder fazer uma experiência sonora passear pelo teatro das bacabeiras a partir de um áudio onde vai ter uma descrição poética da estrutura física do teatro das bacabeiras outro botão que a gente disponibiliza é a história do teatro das bacabeiras onde você vai ter tanto pelo recurso de áudio como pelo recurso de texto a história do teatro das bacabeiras e o último é a agenda do teatro das bacabeiras onde a pessoa com deficiência visual vai poder ter acesso a toda a programação da agenda do teatro das bacabeiras com os espetáculos, com as atividades que vão acontecer no teatro das bacabeiras logo abaixo nós temos dois botões secundários e esses botões vão fazer a descrição da nossa marca e também a descrição do layout do aplicativo para que a gente possa acessibilizar totalmente o nosso aplicativo para que as pessoas com deficiência visual possam ter acesso inclusive à informação das imagens que estão sendo colocadas na tela o nosso aplicativo de acesso foi pensado, como eu falei pelas pessoas com deficiência visual porque assim a gente continua com aquela máxima de que nada sobre nós, sem nós Manassés sinaliza em Libras o término da informação já apresentada Fim da sinalização em Libras Partindo do lema nada sobre nós, sem nós convidamos agora Jodoval Farias que é pessoa com deficiência visual professor e consultor do web app te acessa junto ao Nuteia Oi Jodoval, seja bem-vindo se autodescreva para a gente e nos conte sobre o seu processo de participação e assessoria junto ao Nuteia e a importância das pessoas com deficiência na cultura Olá, eu sou Jodoval vou fazer a minha descrição sou claro, cabelos pretos mas já meio grisalhos nas laterais tenho algumas entradas duas entradas na testa o cabelo já está caindo um pouquinho tenho rosto arredondado nariz mais largo, lábio fino estou trajando aí uma camisa branca com algumas listras enfim, participar do projeto de acesso foi uma responsabilidade muito grande porque como consultor tinha a tarefa de analisar a proposta mas saber como a pessoa, o usuário, o cego iria necessitar de que forma iria necessitar e de que forma iria recorrer ao aplicativo ao se interessar, por exemplo aí é o teatro das bacabeiras que tipo de informação ele buscaria nesse aplicativo e aí nós discutimos várias vezes conversamos, analisamos, testamos e o resultado é o melhor possível o resultado é que seja um produto que possa envolver a pessoa cega na inclusão cultural que possa motivá-la a sair de casa a se deslocar até o teatro a consumir um produto cultural seja uma peça, seja um show de música a marcar encontros com outras pessoas cegas para que depois do espetáculo ali possa ir ao barzinho ou ir à praça sei lá, tocar um violão então, enfim o aplicativo ele vai propiciar tanto esse espaço de inclusão como também a socialização das pessoas com deficiência visual com outras pessoas que não têm deficiência mas também com pessoas que têm deficiência e que podem buscar nelas próprias a maneira de superar a própria dificuldade então, parabéns a toda a equipe do aplicativo todos que participaram, contribuíram os desenvolvedores, os idealizadores e para mim foi uma honra realmente participar dessa proposta que venham outras propostas com esse intuito de incluir as pessoas com deficiência no meio da sociedade é isso veremos agora uma breve simulação do uso do aplicativo tela de cor branca no centro da tela será exibido o layout do aplicativo descrição do layout do aplicativo sobre o fundo amarelo e na parte superior centralizada uma logomarca seguida abaixo de mais 6 quadrados dispostos como os pontos da cela braille sendo 3 organizados de cima para baixo à esquerda e 3 também organizados de cima para baixo à direita abaixo da logo inicia a disposição dos 6 quadrados coloridos sendo o primeiro no lado esquerdo superior indicando o ponto 1 em relação à cela braille na cor vermelho e dentro centralizado o ícone de localização que é o desenho de um balão preto com um círculo vazado e a ponta para baixo na parte inferior escrito ir ao teatro em maiúsculo à direita outro quadrado indicando o ponto 4 em relação à sala braille e na cor verde centralizado e com um desenho de contorno preto que lembra um relógio uma linha inicia o contorno na marcação de meio dia segue circular até a marcação de 9 horas finalizando com uma seta no centro ponteiros indicam o maior para cima e o menor para a esquerda quatro pontos também contornam por dentro o lado direito abaixo escrito na cor preta história do teatro das bacabeiras abaixo e à esquerda tem outro quadrado indicando o ponto 2 em relação à cela braille e em azul com um desenho centralizado com um contorno preto de um calendário escrito abaixo com letras maiúsculas agenda do teatro à direita novamente tem outro quadrado de cor branca indicando o ponto 5 em relação à cela braille dentro estão sobrepostas duas máscaras a primeira com sorriso largo e olhinhos fechados a segunda com boca aberta arqueada e olhos apertados abaixo escrito na cor preta visita sonora em maiúsculo abaixo os dois últimos quadrados são na cor preta e o da esquerda indicando o ponto 3 em relação à cela braille está escrito no centro e na cor amarela descrição da marca o quadrado à direita que indica o ponto 6 em relação ao braille está escrito no centro e na cor amarela descrição do layout da tela fim da descrição no centro da tela será exibido uma breve simulação do uso do aplicativo Olá você está no aplicativo te acessa teatro das bacabeiras a tela inicial está carregando eu já vou liberar seu acesso em 5 segundos contagem 5 4 3 2 1 pode clicar agora para acessar minhas funcionalidades Pressione um dois botões abaixo. Sou dividida em duas colunas. Primeira coluna, irá ao teatro, e agenda. Segunda coluna, história do teatro, e visita sonora. Vamos lá! Olá! Você está no botão história do teatro. Se você clicar novamente, eu vou te contar a história do teatro das Bacabeiras. Vamos lá! Olá! Breve história do teatro das Bacabeiras. Segundo a pesquisadora Jaine Alves da Silva, em sua pesquisa intitulada Aspectos Históricos da Construção do Teatro das Bacabeiras, um recorte da memória da cena cultural em Macapá, Amapá, o Teatro das Bacabeiras teve sua pedra fundamental lançada em outubro de 1982 e sua construção iniciada em 1984, durante o então território federal do Amapá, e concluída somente em 1990, após a estadualização do Amapá, em 1988. Esse é o botão ir ao teatro das Bacabeiras, ao clicar você será direcionado para a página de localização. Você precisa dar permissão para eu acessar sua localização, e te direcionar ao teatro. Vamos lá! Pressione agora! Esse é o botão. Olá! Você está no mapa. Agora habilite sua localização. Então você será guiado até o Teatro das Bacabeiras. Em tela, a continuidade do uso da funcionalidade de localização. Fim da simulação. Importante ressaltar que o Te Acessa é um produto cujas funcionalidades foram propostas pelas pessoas com deficiência visual. Acesse teacessa.com.br e viva esta experiência. Este produto, criado pelo NUTEA, conta também com o subsídio do CNPq. Uma informação. Durante toda a minha fala, eu fiz vários movimentos com as mãos. Portanto, informo que em minhas mãos, nos dedos anelares, possuo anéis de madeira. Bom, pensar a contemporaneidade é entender as demandas da sociedade, é dialogar com o outro e ser membro efetivo de participação nesta sociedade. O fazer cultural precisa ter acessibilidade como um de seus princípios. Ouvir o movimento das pessoas com deficiência no Amapá se tornou ação balizadora para que um processo de acessibilidade cultural pensado pelo NUTEA criasse ações de inclusão na cultura e o estabelecimento de pactos de cooperação com a sociedade, fazendo com que as pessoas com deficiência oportunizem conhecimentos ao setor cultural e este setor oportunize a garantia das demandas dessa comunidade no processo artístico-pedagógico que oferece. Todas as pessoas têm direito à cultura. Todas as pessoas podem e devem pautar as políticas públicas de cultura. As ações oriundas das universidades e das instituições privadas podem ser motivadoras de políticas públicas a diversos públicos, como as pessoas com deficiência. É neste sentido que a inclusão oportuniza o fazer cultural que investiga a deficiência em várias direções, trilhando caminhos para a acessibilidade cultural no Amapá. Fim da sinalização em Libras Em suma, precisamos nos rever e quebrar as barreiras atitudinais. Eu e Manassés ficamos por aqui. Para mais informações sobre o NUTEA, acesse o Instagram, arroba nutea.ap. Até o próximo encontro. E lembre-se, NUTEA é cultura acessível ao seu alcance. Obrigado. Tchau. Tela de cor preta em que aparecem os créditos do vídeo. Créditos Roteiro, organização geral e produção, equipe NUTEA. Apresentação geral, Emerson de Paula. Intérprete de Libras Ronaldo Manassés Depoimentos Flávio Gonçalves e Jodoval Farias Direção Inácio Sena Captação de imagens Inácio Sena Captação de áudio Débora Bararuá Montagem e edição de vídeo Meninas dos Olhos Montagem e edição de áudio Meninas dos Olhos Legenda Meninas dos Olhos Preparadora Débora Bararuá Maquiadora Débora Bararuá Trilha Sonora Música atua em Macapá, Nivito Guedes Locação 4K Pictures Iluminação 4K Pictures Audiodescritora Audiodescritora Revisora Elza Lopes de Oliveira Audiodescritora Consultora Rosenilda Farias da Costa Narração da audiodescrição Luciana Fernandes Em tela de cor branca aparecem as marcas dos envolvidos no projeto Realização Nuteia Financiamento Programa Sem Telha FAPEAP FINEP Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações Fundação CERT CNPq Apoio Unifap Curso de Teatro NECID Laborano LABAC Agradecimentos 4K Pictures Produção Imagem ICIA Música 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 É fácil o meu endereço Falar quando o sol se pôr Na esquina do rio mais belo Com a linha do Equador É fácil o meu endereço Falar quando o sol se pôr Música Música Música